Casacor Ribeirão Preto 2022, o restaurante Perplan by Casari, um ambiente das arquitetas Patrícia Macou e Ângela Douracenze. Maravilhoso pra você agora! Pathy, mais um ano de Casacor? Mais um ano de Casacor, aqui em Ribeirão Preto, junto com a Ângela Douracenze, estamos com o restaurante Perplan. E conta pra gente, qual foi o conceito? Como é que vocês conceitualizaram esse projeto? Então, tudo começou, como a gente ia fazer um restaurante, a nossa inspiração foram as cores, as cores da gastronomia, como os vegetais, frutas mais exóticas, como a alcaxofra, a pitaia, a romã, que tem esses tons de roxo e rosa. E esses tons você puxou pra, por exemplo, pros revestimentos, pras coisas que compõem o ambiente? Sim, por causa que essas cores têm um motivo. O roxo, o que ele transmite? Na cromoterapia, ele transmite a ousadia, a introspecção da mente e da alma, ele traz essa coisa de força, o que isso tudo remete a nós. Então, a inspiração desse espaço, além das cores, foi a nossa personalidade. Somos pessoas fortes, ousadas, de energia, então o roxo transmite isso. E o rosa transmite companheirismo e a serenidade. O roxo, a gente usou a paleta da coral, tá? Nas paredes. Você pode até ver os roxos em toda a extensão do restaurante. E o roxo também tá aparecendo nessa arte impressa, nessa seda maravilhosa que tá dando todo o movimento no restaurante. E o rosa, que como eu falei, que é a cor do companheirismo, do romantismo, a gente quis equilibrar essas duas cores. Ele tá vindo pelo balcão, ele também aparece no banheiro, que é um banheiro unisex do restaurante. E em detalhes, alguns detalhes, na mesa também ele aparece. Emanar um ambiente roxo e rosa faz com que o torne o ambiente mais aconchegante e excêntrico. Ângela Douracense, esse ano novamente na Casa Cor e repetindo a dose, novamente um restaurante. E que experiência, né? Fazer o segundo restaurante, veterana aí, de cinco anos com o Maurício, com a Casa Cor de Beirão. E é uma experiência. Essa foi diferente com a Pathy, foi incrível fazer o restaurante. A gente, mulheres fortes, vamos fazer um restaurante com essa energia, né? Fazer um espaço marcante, intimista, que a gente trouxesse tendência, né? Que a amostra pede e que tivesse a nossa personalidade, com cores quentes, com cores aconchegantes e tivesse essa sintonia que eu e a Pathy queriam colocar no projeto. Então, trazer um pouco de movimento, trazer o preto pra deixar aconchego, o madeirado pra fazer ficar acolhedor. Cores que a gente buscou de tendências que a gente tá vendo pra esse ano, pro ano que vem. A gente quis fazer, na área externa, o contrário do que é comum. O paisagismo com cores roxo, rosa, o tricolor de cores, que é a tendência de paisagismo que estão vindo agora, igual as plantas da casa da vovó. E os imobiliários com tom de verde, que era pra sentir sensações mesmo diferentes. A gente tinha um espaço existente, né? Que a gente teria que aproveitar esse espaço. E como fazer isso, né? Então, a gente usou o movimento das esculturas de estrutura metálica externa pra fazer uma sombra na área, porque a gente não tem sombra, né? E internamente a gente usou os tecidos, a seda, que deu um movimento de leveza com as cores. A iluminação também, o pendente que a gente desenhou pra fazer. Outra coisa que a gente quis colocar um movimento foi a estante. A gente usou a ferragem, a cor preta, que é tendência, mas com o movimento da estante também no desenho, que ela é desenhada por nós. Na escolha dos revestimentos, falando do movimento que a gente quis trazer no projeto e o aconchego, a gente quis usar um pouco de forma orgânica e um pouco reta. Pra não ficar um projeto estático, só com uma tendência orgânica ou só reta. Então, a gente usou o piso geométrico, o balcão orgânico com movimento e as estruturas metálicas, os vidros mais retos. De todo o projeto de cores, de movimento, do paisagismo, de texturas que a gente trouxe pra esse projeto, eu acredito que o marco que a gente quis deixar é que pra quem viesse aqui lembrasse do restaurante e ficasse no restaurante. Pra aproveitar essa amostra que tá linda e a gente espera vocês aqui pra vivenciar esse restaurante. Tchau! Tchau! Tchau!